E o Hospital de Clínicas aqui de Curitiba pode se transformar em um espaço para atendimento exclusivo para atender casos de coronavírus. O local já está sendo adaptado para isso. E hoje o hospital também confirmou que está investigando a possibilidade de uma morte por causa da doença no local. O Hospital de Clínicas está se preparando para só atender pacientes do Covid-19. Aqui há 590 leitos e hoje 240 pacientes internados, na maioria os em tratamento oncológico. O HC também se prepara para encontrar uma cura para a doença. Infectologistas daqui foram autorizados a pesquisar e praticar quatro tratamentos diferentes. Um deles com cloroquina, o medicamento que combate o lúpus e a malária, está em pesquisa em outros hospitais do país também. Atualmente, oito outros pacientes estão internados com suspeitas do novo coronavírus. Quatro deles em UTI, isolados, com ajuda de respiradores. Nós temos 36 leitos de UTI preparados só para Covid e não está sendo usados para outra coisa. E nós temos 45 leitos de enfermaria, que tem oito sendo utilizados, que são leitos de enfermaria já destinados para o Covid. Aqui dentro do hospital, a gente tem uma possibilidade de 590 leitos. Esta foi uma entrevista coletiva marcada com antecedência, para dar boas notícias por parte do hospital. Mas tudo isso mudou agora de manhã. Veio a informação de que um paciente de lá acabou morrendo, com suspeita de ser contaminado pelo Covid-19. Foi uma paciente que internou ontem, no começo da noite, uma paciente que veio ao hospital encaminhada da UPA, mas ela é da cidade de Pinhais. E que ela veio com uma insuficiência cardíaca grave e com um quadro respiratório. E essa paciente, cerca de três horas da manhã, veio a falecer. Nós não temos a confirmação, a amostra foi colhida prévio até a chegada dela no hospital e que está a nula 100. Então, nós não podemos dizer que tenha sido pela insuficiência cardíaca.